Essa é uma letra muito especial de tocar violão, mas é da natureza dele. Isso é um violão tocado com uma percussão ferida. Isso acontece no Recôncavo Baiano. Me refiro a Santo Amado, de onde eu venho. Em 1150, quando a viola trazia para os franceses e se encontra com um batuque, 200 anos, no Recôncavo, nos mandos do Capílula, e aí muda toda a coisa da música brasileira. Esse ato nasce em 1954, trazendo esse batuque, que é o samba, esse samba para o rio. Então o samba é baiano e de Santo Amado. Entre nós O samba é baiano e de Santo Amado. 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 Amém. Ser imagem, substancial, desgravidos, um corpo frugal, que vai afinar, deflagrar você. Amém. 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 Adorei você 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 Obrigado.